Aplausos Se lançaram você numa copa E feriu, perdeu a canção Se tentaram matar os teus sonhos Sufogando o teu coração Se lançaram você numa copa E feriu, perdeu a canção Não desista, não pague de ver Que os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pague de lutar Não pague de adorar Levanta os teus sonhos e crer Deus está em torno dos teus sonhos Na tua espécie Recebe a tua irmã Recebe a tua irmã Recebe a tua irmã Sanota e myrrh Sanat e myrrh Sanat e myrrh Sanat e myrrh Recebe, recebe a cura Recebe a função O santo e outro dia O santo e porrisa O santo e multiplicação Se tentar Atar os teus foros Sofaltou o teu coração Se lançaram você Uma copa E ferido Perdeu a missão Se tentar Atar os teus foros Sofaltou o teu coração Se lançaram você Uma copa E ferido Perdeu a missão Não desistam Não pare de querer Só o que se deixa A paz no amor Não desistam Não pare de lindar Não pare de adorar Não pare de adorar Não pare de adorar Se as horas de ver Em nome de Jesus Só o que se deixa A paz no amor Recebe a luz Recebe a luz O santo e outro dia O santo e porrisa O santo e multiplicação Recebe Recebe a luz Recebe a luz O santo e o santo dia O santo e conquista O santo e multiplicação 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 Obrigado.